Moço, por favor, se você puder me dar uma informação? Onde que fica a estação de trem? Fica lá embaixo. Lá embaixo? Dá pra ir a pé? É um pouquinho longe. É longe? É longe. Me fala uma coisa, onde que eu pego o ônibus? O ônibus, a da terra... Onde que eu pego o ônibus, moço? A senhora, ó, o nosso é o seguinte. Moço, você está prestando atenção no que eu estou perguntando? Estou, é, estação de trem, é, ó, pergunta pro taxista lá que... Ele informa, eu não moro aqui, senhora. Ah, você mora onde? Não, eu moro em Sorocaba. Puxa vida, mas vem, está dando atenção. O que aconteceu? Então, é, a senhora pega, a senhora fica... A pé, eu posso ir a pé? É, é um pouquinho longe, senhora, mas... Mas onde que fica? Por aqui? É, é. Ah, sai o ponto de táxi, a senhora pergunta lá. Ah, o ponto de... ali no táxi. O ônibus sai daqui. Sai mais perto, mais rápido. Sai o ônibus sai daqui. É. Da onde? Mas é longe? Não, é ali que é a praça do quarteto. Ah, por ali? Oh, 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 oh. Oh, mas... Oh, o que é isso? O senhor está me dando atenção ou... O que é isso? Eu estou... O senhor não pode me dar informação? Onde que fica... Como é que eu faço pra ir pra isso? Que ônibus que eu pego? Aqui tem uma praça, sai todos os ônibus. Por aqui? É, está escrito final, não sei o que, lá lá embaixo, lá embaixo. É isso mesmo. Aí eu vou... posso ir a pé por aqui, por essa rua? Oh, meu Deus do céu, ok? Você está... Você está me dando atenção pra mim? Eu estou dando atenção pra você e pra moça, né? Se quiser pegar o ônibus aqui embaixo, você pega o ônibus aqui embaixo. Caramba! Aonde que eu pego? Não, você pega o ônibus aqui embaixo. Pra cá? Não, vamos de baixo. Ô moça, eu estou perdida aqui, moça. Eu estou perdida aqui, moça, eu estou... Não, o cara vai engolizar. Calma ali, por favor, no taxista aí. Ah, onde? Mas eu estou... Não, dá certo. Estou perdida. Ai, meu Deus do céu. Ai, por favor, moça. Poxa, se eu fosse uma menina, você estava olhando pra mim. Não, não. Estava me dando informação. Não vai começar, eu estou perdida aqui, caramba. Poxa, ô moço, obrigada, viu? Pela atenção, viu? Obrigada. Ai, que coisa, coitado do rapaz. E de ônibus, tudo isso que demora, né? E tem que ir reta aqui, virar a segunda esquerda. Moça, você está prestando atenção em mim e na minha informação. Vai reta e a segunda esquerda, a senhora vira. Lá pra baixo. Deixa aqui. É, vai reta aqui e vira a segunda esquerda. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Você vai descer direto e você vai virar a esquerda. A esquerda? Isso. Isso aqui é que é assim. Então... Moço, por favor, eu estou perdida aqui na cidade. Você vai descer, virar a direita, sabe? Vira a esquerda. Isso. Você vai virar a direita. Me fala uma coisa, aí de ônibus. De ônibus? Você vai pegar o ônibus aqui, descer. Aqui também? Pra cá? Isso. E fica pertinho. Quantos pontos de ônibus aqui lá? Olha, indo lá, você vai ver. Nossa, que coisa deliciosa, né? Moço, eu estou perdida. Caramba. Não é possível. Não é possível. Se eu fosse uma menina, você estava me dando informação, né? Não, desculpa, mas não tem... Olha só. Onde que eu pego o ônibus, então? O ônibus, então, é... Eu já falo pra senhora. Só, só um minutinho. Poxa. Ah, puxa vida, moço. Não, eu já falo com você. Olha, moço, a moeda. Só, só um minutinho. Ai, ajuda logo ela a catar essas moedas, então. Pelo amor de Deus. Eu também quero ajudar, mas acho que ela ficou nervosa. Caramba, deixa o moço dentro da pauta. Ô, moço, por favor, eu estou perdida. Onde que fica? Vamos lá por cima da esquina ali. Aí, se ela... Vai, continua reto. É. Continua reto, vai lá pra... Aí... Quer ver? Ai, você só vai dar muito, amor. Por favor, peraí, eu desço aqui, bem. Você vai dar muito? Meu amor. É só uma explicaçãozinha. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele tá aí. Ele tá vendo. Todo mundo tá vendo. O que que foi, moça? Ele tá dando uma informação. Olha aí o jeito que ela tá, né? Olha o jeito que ela tá. Ah, mas que isso? Que se foda disso. Mas, ó, eu não tô... Ó, não tá lá. Eu não sei. Não, por favor, é só uma informação pra mim. Eu não vou falar, né? Eu não tenho culpa, amor. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Escuta bem, não me fica brava. Eu só queria uma informação. Eu posso ir de ônibus. Moça, as moedas, moça? Ajuda ela. Precisa? Eu já tenho as moedas virando pra cá? Hein, bem. Me fala uma coisa. Dá uma informação pra mim, por favor. Posso ir de ônibus? Eu vou pedir só mais pra frente, quem sabe? A senhora não acha. Aonde que eu vou pedir? Deixa aqui, então. Desce lá. Tá. Obrigada, viu? Aplausos. Aplausos. Aplausos.